Ambos se autodenominam governos socialistas. Mas se no espectro político Bolívia e Venezuela se aproximam, suas diferenças são gritantes no campo econômico. Nos quase 14 anos de governo de Evo Morales, a Bolívia cresceu em média 4,8% ao ano, com a inflação projetada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, de 2% para este ano. Também cortou pela metade a pobreza, para 17%. Já a Venezuela de Nicolás Maduro, com suas políticas econômicas fundamentalmente herdadas de Hugo Chávez, destruiu metade de sua economia em 6 anos. Para responder a essa pergunta, é preciso voltar no tempo e entender o sucesso das políticas de Morales. Também não se pode esquecer do trauma dos bolivianos com a hiperinflação dos anos 80, história semelhante à do Brasil. Quando chegou ao governo em 2006, em um momento de profunda revolta política, a esquerda boliviana se manteve consciente de que sua permanência dependeria da estabilidade macroeconômica. O primeiro e mais importante é o setor estatal. Em 2006, Morales nacionalizou por decreto o petróleo e o gás, além da energia elétrica. Esses ativos estratégicos geram dividendos que são, então, destinados a políticas sociais. A outra parte é o setor privado, que inclui o agronegócio em Santa Cruz, leste do país, e o setor informal, artesãos e pequenos comércios empregam mais de 60% da força de trabalho. Com a nacionalização dos hidrocarbonetos, o dinheiro que antes se destinava aos cofres das multinacionais permaneceu dentro do país e se multiplicou, bem como aumentou o poder do Estado que o redistribui. É precisamente esse segundo pilar, o setor privado que gera emprego, que falta a Venezuela, um país cuja crise é tão profunda que milhões de pessoas tiveram que fugir. Como na Colômbia, Chile ou Peru, mulheres venezuelanas são vistas carregando crianças pequenas pedindo dinheiro, enquanto outras seguram cartazes com as cores da bandeira venezuelana. Essa ideia estabelece uma fronteira clara entre o modelo misto boliviano e o expansionismo estatal imposto por Chaves na Venezuela e aprofundado por Maduro. Assim, com o preço do petróleo nas nuvens, Chaves chegou a ordenar a desapropriação das instalações ao redor da Praça Bolívar nº Centro de Caracas, ao vivo durante o Olá, Presidente, seu programa de televisão. E este edifício? Pergunta Chaves enquanto aponta para o prédio. Trata-se de um edifício com comércio privado de joias, responde o então prefeito de Caracas, Jorge Rodrigues, atual ministro das Comunicações. O advogado Carlos Garcia Soto, coautor do livro Expropri, A Política Expropriadora do Socialismo do Século XXI, descreve as expropriações de Chaves como uma política desordenada. Por exemplo, em julho de 2015, na primeira desapropriação ordenada por Maduro, algumas terras foram confiscadas para beneficiar as famílias que foram assentadas ali. Em 2017, o presidente do Instituto Nacional de Terras, INTE, Carlos Albornoz, denunciou o confisco de uma fazenda cujos donos participaram de protestos da oposição. O governo também desapropriou empresas de construção devido a conflitos com incorporadoras e, mais recentemente, as posses da multinacional americana Kellogg no país. Estabelecidos por Chaves em face das greves gerais e paralisações de 2002 e 2003, logo se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento econômico e uma fonte de corrupção. O que se concebeu como uma medida para proteger os consumidores contra os excessos de empreendedores gananciosos, por causa da hiperinflação, logo causou prejuízos. Caso simbólico ocorreu com o papel higiênico. Para produzi-lo na Venezuela, é necessário importar a cola usada para grudar as folhas de papel ao tubo de papelão e não há acesso a dólares, assim, o produto não se torna economicamente viável. Além disso, foi criado o incentivo perfeito para o surgimento de um mercado negro, o dólar paralelo, devido às crescentes restrições ao acesso a moedas estrangeiras, à medida que o preço do petróleo estava caindo. A discricionariedade na formação dos preços corrompe tudo. Tudo termina na mesma coisa, uma cascata de corrupção que destrói a capacidade econômica do país, diz Leon. Outra diferença é que, enquanto na Bolívia o governo lutava para desdolarizar a economia e construir a confiança do consumidor em sua moeda, na Venezuela, a solução dos problemas de fluxo de caixa passou pela impressão de mais dinheiro. Desde que chegou ao poder após a morte de Chávez em 2013, Maduro diz que a Venezuela é vítima de uma guerra econômica e sabotagem orquestrada por empresários de direita em colúio com o Zewá. Mais recentemente, culpou as sanções decretadas pelo governo do presidente americano, Donald Trump, contra funcionários do alto escalão do seu governo e contra o setor de petróleo. É claro que não é verdade que a crise é culpa das sanções. A crise é culpa do modelo produtivo, diz Leon. Ele reconhece, no entanto, que as sanções são impossíveis de afetar apenas o governo. O problema para Washington e os setores da oposição que apoiam as sanções surge, como Leon destaca, quando elas não são suficientes para remover o governante venezuelano. A mesma estratégia, acrescenta ele, não deu certo nem em Cuba, nem no Irã, nem na Síria, nem no Zimbábue. Então você amplia o processo de deterioração interna e destrói a infraestrutura, a produção, a capacidade da indústria. E o mais afetado é o povo. Em contrapartida, o socialismo boliviano nacionalizou os setores estratégicos principalmente com o objetivo de renegociar contratos com empresas internacionais de petróleo para, então, aumentar os royalties detidos pelo Estado. Essa renegociação proporcionou enormes somas ao governo, que possibilitaram uma política de redistribuição de riqueza de óleo em três setores da sociedade, os idosos, as crianças em idade escolar e as gestantes. De fato, com essa decisão de limitar as nacionalizações a setores estratégicos, também explica como, ao contrário da Venezuela, o governo de Morales operava para garantir o suprimento interno de alimentos. E, além da agricultura de subsistência que pode ser encontrada em todo o país, a sede do setor de agronegócios fica em Santa Cruz de la Sierra, berço dos movimentos de oposição a Morales. O agronegócio é o segundo item na pauta de exportação da Bolívia, em torno de 10%, mas o setor está crescendo a uma taxa superior a 8%, portanto sua contribuição para o PIB está aumentando. Durante os primeiros e turbulentos anos do presidente Morales no poder, o setor do agronegócio aliou-se à oposição e suas aspirações autonomistas e até separatistas. O governo decretou o controle das exportações de alimentos e exigiu um certificado de suprimento interno para garantir a disponibilidade de produtos no mercado doméstico. Mas, ao contrário do amargo confronto entre governo e empresários que ocorreu na Venezuela, em 2011, Morales conseguiu costurar uma coexistência pacífica com os chefões do agronegócio. A prometida industrialização dos recursos naturais não ocorreu durante os anos do boom do petróleo e os críticos acusam o governo de aprofundar o modelo rentista-extrativista. Molina fala de sinais de uma doença holandesa que, embora não tenha chegado ao ponto de destruir a economia, impediu a diversificação e a industrialização, tornando-a fortemente dependente da exportação de recursos naturais. A Bolívia começou a registrar déficit fiscal, ou seja, passou a gastar mais do que arrecada. Ao mesmo tempo, há um déficit comercial, importando mais do que exporta. Ambos os déficits, de cerca de 6% e 8%, não levaram o governo a fazer nenhum tipo de ajuste e foram pagos com dinheiro das reservas internacionais, aumentando a dívida externa. E embora a dívida externa, cerca de 25% do PIB, e as reservas internacionais, 20% do PIB, permaneçam em números que podem ser considerados saudáveis, o mesmo não se pode dizer do ritmo com o qual elas se deterioram. Muitos veem inevitavelmente uma desvalorização futura do boliviano, a moeda da Bolívia, mas isso se refletirá na inflação e não parece ser uma receita mágica que servirá para corrigir a situação. No caso boliviano, considerando que 70 a menos 80% das exportações são minerais e hidrocarbonetos, dificilmente uma desvalorização levaria ao aumento das exportações, diz José Pérez Cagés, historiador da economia boliviana da Universidade de Barcelona, na Espanha. O vice-presidente, Álvaro García Linera, diz que a chave para deixar o atoleiro é diversificar as exportações com a industrialização do lítio, a economia do conhecimento e até o turismo. E isso é algo que os governantes da Bolívia e Venezuela têm em comum, mais de uma década falando sobre diversificar a economia sem que isso realmente aconteça.